Mas, para o outro lado também, tem que ser sempre bem avaliado em termos de medidas, senão nós vamos cair em uma bala também. E nós somos servidores diferenciados pela natureza da função, pelo patrimônio moral que herdamos de todos os nossos antepassados. E nós vamos cair em uma bala também. E nós vamos cair em uma bala também. E nós vamos cair em uma bala também.